Os dados que indicam que a taxa de homicídios caiu 31% em uma década no Paraná são do Atlas da Violência 2024, elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, o IPEA. O Paraná registrou queda de 31% na taxa proporcional de homicídios entre 2012 e 2022, sendo o estado do sul do Brasil com a maior redução do índice na última década. A frente de Santa Catarina, 27,8% e Rio Grande do Sul, 21,2% e com uma queda mais acentuada do que a média nacional, que foi de 24,9%. O Atlas da Violência é uma publicação anual que teve início em 2015 em um trabalho colaborativo entre o IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O relatório é utilizado para entender as dinâmicas da violência e avaliar a eficácia das políticas de segurança pública. Entre os principais indicadores que baseiam o levantamento estão as taxas de homicídios, feminicídios e violência contra os grupos vulneráveis. Também são analisados dados sobre a violência sexual, mortalidade por armas de fogo e suicídios. Os indicadores são coletados do Sistema de Informação sobre Mortalidade vinculado ao Ministério da Saúde e dos bancos de dados das polícias, civil e militar dos estados, com o objetivo de identificar tendências, padrões regionais e grupos mais afetados pela violência.